O primeiro fim de semana do inverno será de manhãs e noites frias aqui em São Paulo, mas não há previsão de chuva para os próximos dias. Vamos ver em detalhes a previsão do tempo com Fernanda Azevedo. O tempo seco é uma das principais características do inverno. A nova estação começou bem dentro desse padrão. Toda a área amarela, mais central, tem sol e baixa umidade do ar amanhã. Aliás, o número de focos de incêndio já dobrou no Brasil em comparação ao mesmo período do ano passado. Mato Grosso é o estado mais afetado. Vamos ver como será o sábado por lá? Na capital, Cuiabá faz sol e calor o dia todo, máxima de 35 graus. E será que vai dar praia? Em Natal e em Recife, vai dia bem aberto nas duas cidades. No Rio de Janeiro, o sábado será encoberto, mas sem chuva, máxima de 28. O primeiro fim de semana do inverno será com manhãs e noites bem geladas em São Paulo. Vamos ver algumas temperaturas pelo interior? Em Marília, faz de 14 a 26 graus. Na outra faixa, temos Ribeirão Preto, com 15 graus de mínima e 28 graus de máxima. E na faixa leste, mínima de 12 e máxima de 24 em São José dos Campos. Aqui em São Paulo vai fazer bastante sol, mas não esquenta muito. Nos próximos três dias, a máxima não passa dos 25 graus e a mínima será de 13 no sábado e no domingo e de 12 na segunda.